O trabalho de crianças e jovens até 16 anos é proibido no Brasil. A exceção é para jovens a partir de 14 anos empregados na condição de aprendizes, situação regulamentada por lei. Pela lei não podemos fazer hora essa, então aquele horário é aquele horário, eu saio, vou pra casa, me divirto, descanso, depois ainda vou pra escola à noite, mas é tudo tranquilo. O combate ao trabalho infantil no Brasil é reconhecido internacionalmente. Ainda assim, cerca de 2 milhões de crianças e jovens com menos de 14 anos estão no mercado de trabalho, o que significa a perda de seus direitos à infância e aos primeiros anos escolares, fundamentais na formação para a vida adulta. O pai não acordava, aí levantava, ia a pé, cantando até a praia. Para enfrentar essa questão, resultado de condições históricas e sociais do país, o Ministério do Trabalho e Emprego criou em setembro de 2002, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a CONAETE. Representantes de áreas do governo, de trabalhadores, empresários e entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, participam da CONAETE, responsável pela elaboração e implantação do Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Agora participamos de campeonatos, jogamos bola, futebol. Além de coordenar a CONAETE, o Ministério do Trabalho e Emprego desenvolve um programa para qualificar e incluir os jovens no mercado de trabalho, o primeiro emprego, e exerce a fiscalização em empresas e locais de trabalho, através dos grupos especiais de combate ao trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente, que atuam no âmbito das DRTs. Resultado dessa ação. Em 2006, mais de 350 mil empresas foram fiscalizadas e cerca de 44 mil jovens de 14 a 24 anos foram contratados como aprendizes por causa da atuação dos fiscais. A atuação dos grupos de combate ao trabalho infantil não se esgota na fiscalização e autuação de empresas. Crianças e jovens em situação de trabalho ilegal são encaminhadas ao PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tendo um futuro, né? Antes, perdendo a infância, perdendo a praia, perdendo a tia. Através de convênios com estados e prefeituras, o PET oferece jornada de estudo ampliada com esporte e atividades culturais e o pagamento de bolsas para retirar as crianças e jovens do mercado de trabalho e mantê-los nas escolas. Em 2006, o PET atendeu mais de um milhão de crianças e adolescentes. Eu danço, eu faço pintura, artesanato, um monte de coisa. Quando não tinha o PET, era mais que tinha que trabalhar as crianças no lixão. O combate ao trabalho infantil deve ser um compromisso de toda a sociedade, como estabelece a própria Constituição Brasileira, ao definir que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para mais informações, consulte o portal do Ministério do Trabalho e Emprego.